Boa tarde pessoal, meu nome é Moacir Antônio Esquivani É uma história muito longa Trinta anos aí de ideias, barra e relações Multiplicativas Tô chegando aí, tá faltando cento e vinte e sete vídeos Pra completar cinco mil com os três mil trezentos e sessenta e quatro vídeos Que saiu fora Tô com mais cento e vinte e sete vídeos E eu completaria aí cinco mil vídeos Fora o que foi apagado e removido, fora os outros vídeos, né Que tá lá no Facebook, no Quai, no TikTok, no Instagram Fora os outros vídeos Mas aqui é o seguinte, aqui ó, Cowboy do YouTube Na Viola É, mas o sal tá baixinho Aqui, aqui já é o violão Moro no YouTube Aqui já é o Rancho 3 Cowboy Então eu peguei essa daqui, mais essa daqui E depois eu bati um batuque aí, né Como colocar assim, como se fosse o... Como se fosse o pandeiro, né Que hoje você tem, né Tem a questão do pandeiro, do teclado Piano e tal Então as bandas hoje colocam Vários instrumentos Aqui já é a filmagem aqui No trevo aqui Do posto de primavera ali Aqui de Birigui Inclusive aqui é o... Adiza Condomínio Adiza Lá na frente Então eu fiz esse vídeo aqui Coloquei Este aqui, este aqui, este aqui Junto com o vídeo aqui, ó De Cowboy Pack É um programa de aceleração aí Pra fazer um filme, né Agora você parte aqui pro filme Então vamos lá Agora aqui, eu não sei Aqui tem esse negócio aqui Aqui é... O Pedro Luiz aqui Fala nisso Fala nisso Faleceu o Cristóvão, né Com 95 anos Então É isso Aqui, ó O Caetano Veloso curtiu a música Que era sozinho, né E eu toquei o violão do meu jeito Aqui é tal de pastor aqui Pastor Tarcísio Vale Mas aqui é um monte de moça aí Que de vez em quando Tá de calcinha, sutiã Não sei aqui Que pastor é esse? Que igreja é essa? Mas também não quero nem saber Mas eles ficam aí Colocando alguma coisa aí Mas eu praticamente não tenho nada a ver com isso Mas aqui eu quero falar do filme, né Fazer o filme A história de um peão Trabalhador Junto à família Numa fazenda E com o tempo Seu pai comprou Um pequeno sítio Mas ele foi Para a cidade Para estudar E ser engenheiro Mas nunca deixou De ser cowboy Sempre com roupas Estilo sertanejo E foi assim Até o fim Até comprar Uma fazenda Perto do sítio Do seu pai E mudar a vida Da família Então é assim Que Moacir Antônio Esquivani Morador ali da rua Fundadores 404 Prédio do meu pai E Moacir Antônio Esquivani Mandava cartinhas Escrito à mão Oito anos Escrito à mão Depois oito anos Datilografada Agora treze anos Para quatorze anos Quatorze anos já É... No... No computador Oito anos Escrito à mão Para o baú da felicidade Na rua Já seguai Né? Então É um filme É... Fazer um filme Né? E... O nome De cowboy PAC Né? Programa de gestação Do crescimento Do cowboy Porque ele é um engenheiro Estilo cowboy Né? Então é onde você Tem ali a questão Do agronegócio E da construção civil Que também pode ser A questão da Agroindústria Né? A construção De uma indústria Dentro do campo Na zona rural Da construção de silos E mais silos Armazãs Depósitos, né? Para armazenamento Do... Dos grãos E depois a questão Das rodovias Ferrovias E tudo mais Né? Melhorando Para não perder nada Né? Porque apodrece Muita coisa Né? Você vê aí Quantas milhões E milhões E milhões De coisa Que apodrece Lá Na plantação Que nem por exemplo Manga Tudo 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 chega Apodrecer E é muita coisa Muita coisa Depois vai Vai fazer Aquilo tudo Que vai ser Transportado Para depois Chegar Lá ainda E apodrecer Ainda Vai lá Para o Seasa Vai lá não sei Para onde Vai para as feiras E muita coisa Estraga Né? Então quer dizer Que Daria para matar A fome Do mundo inteiro Se tivesse Um Uma situação De rever Tudo que chega Apodrecer Lá dentro Da Da Do rancho Da chácara Do sítio Da fazenda Que chega Estragar Chega Apodrecer Depois No meio Do caminho Transportando Depois vai Chegar Lá No mercado Lá dentro Na feira E tudo quanto é lugar Vai estragar Novamente Vai Se for ver Direitinho Acho que No fim das contas Sobra 50% Do faturamento Para faturar E mesmo assim É uma coisa Que Sempre deu dinheiro Mas imagine Se começar A trabalhar A questão De não perder Mais nada E tudo aquilo Que apodrece Vira Vira gás Vira adubo Vira tudo Pode virar tudo Vira Vira ração Vira outras coisas Bom Fechou Então é isso aí A história de um peão Trabalhador Junto a família Numa fazenda E com o tempo Seu pai compra Um pequeno citinho E ele Vai para a cidade Para estudar E ser engenheiro Mas nunca deixou De ser cowboy Fecho